Atrás do nosso sonho A gente vai seguindo, deixando tudo para trás Desafiando o perigo Com uma mão no volante, a outra no farol A gente vai de fusca até que a lua vire sol Até que a lua vire sol A gente vai de fusca até que a lua vire sol A gente vai de fusca, a gente vai de fusca Até que a lua vire sol E a gente vai de fusca Um vazamento de óleo, escapamento caído No fusca meia sete, a gente vai seguindo Com uma mão no volante, a outra no farol No fusca uma na meia sete Até que a lua vire sol Até que a lua vire sol A gente vai de fusca até que a lua vire sol A gente vai de fusca A gente vai de fusca até que a lua vire sol E a gente vai de fusca E a gente vai de fusca até que a lua vire sol A CIDADE NO BRASIL